Está a começar o nosso Top Mais e hoje o nosso programa vai ser super interessante porque vamos falar de mulheres que se destacam pelas suas peculiaridades. Elas têm assim características tão únicas que as diferenciam umas das outras. Bem, isto parece meio propositado, pois ela é a minha best. Chama-se Nilda Manjaca a fechar a nossa lista de hoje com todo o seu carisma e talento em várias áreas. Vamos lá! A Nilza é apresentadora de televisão e rádio e preenche os seus programas com a sua experiência de mais de 10 anos de carreira na comunicação. Já desfilou em algumas televisões nacionais de relevo e agora dá o seu brilho aqui no Manning Magic com o programa O Nosso Casamento Perfeito. A Nilza é muito famosa em Samir, é muito conhecida no mundo da comunicação, mas algo que a destaca é a sua voz inconfundível. Não tem como escutar a voz da Nilza e confundir com qualquer outra que seja. Você ama matemática? Eu adoro português. Me arrependo do que eu fiz e você do que não fez. Eu preciso de silêncio e você de multidão. Nilza Manjaca também é mãe de quatro. Eu disse mãe de quatro, isso mesmo. E mais do que partilhar experiências sobre maternidade, ela criou um centro de formação para mães e gestantes. Ou seja, as mulheres que estão à procura da cegonha não ficam de fora. Gestantes ou grávidas, crianças e mamães, trago uma boa nova para vocês. Semana quase grátis do Encontro e Maternidade. Quase grátis porque pagas apenas 275 medicais. 275 medicais. Muito acessível! E vamos estar uma semana juntas no Encontro e Maternidade. Olha, vais ter uma consulta, vais ter atendimento para algumas dicas sobre como engravidar, como ter uma gravidez saudável e também como ser uma recém-mãe com aqueles cuidados básicos, não só para ti, mas também para o teu bebê. Desta forma, a Nilza Manjaca coopera com outros profissionais da área para partilhar conteúdos sobre maternidade.